Hoje eu vou te contar os detalhes do caso muito recente da Gisele Pelicô. E, gente, eu quis muito trazer esse caso aqui hoje porque ele serve como um alerta muito importante. Um alerta pra gente reparar e ficar aí atento a algumas situações que podem estar acontecendo no nosso aí, no nosso ambiente, às vezes, do nosso lado, e que podem estar acontecendo, às vezes, dentro da nossa própria família ou no nosso círculo ali de convivência. Talvez situações parecidas com a situação que a Gisele vivenciou. Situações aí que a gente pode, de fato, denunciar e ajudar, às vezes, quando a gente presencia. Pra quem não me conhece, meu nome é Erika Miranda e esse é o podcast Casos Reais. Todas as semanas eu posto um episódio aqui novo, então eu trago um caso novo toda semana. E você, se você quiser, sugerir um caso novo. Se você ainda não tiver escutado todos os nossos, temos mais de 200 episódios aí disponíveis. Então tem muito caso pra você maratonar, pra você escutar. Mas se você tiver algum aí caso que você não viu por aqui, dá uma pesquisadinha, né, antes de mandar sugestão. Às vezes eu já tenho esse caso. Mas manda lá pelo site do Casos Reais, que é www.casosreaispodcast.com.br. E por lá eu vejo a sua sugestão. Ou também a gente tem aqui, sempre nos links da descrição do podcast, o Apoia-se. E lá no Apoia-se eu posto o episódio, normalmente, dois dias antes dele ao ar aqui. E acho que todo mundo pode ter acesso antes. Também a gente tem um grupo de WhatsApp. E lá por esse grupo de WhatsApp, se você quiser sugerir um caso, esse caso que você sugerir, vai estar aqui com certeza. Porque eu vou dar a prioridade. Então é isso, pessoal. Não deixem de ir lá no meu Instagram, arroba ericacomk mirandas, com S no final. Porque lá eu sempre posto alguma novidade, algum caso que saiu, alguma coisa nova. E por lá você consegue acompanhar várias coisas. Acabamos de bater 200 mil seguidores no Spotify. É muito importante esse marco. Porque são muitos anos trabalhando aqui. São quatro anos trabalhando nesse podcast. E isso é realmente um marco. Então se você está escutando e ainda não segue nosso podcast, é muito importante. Muitas pessoas escutam e não seguem. E por isso que bater 200 mil é muito importante. Eu estou muito feliz e só tenho muito a agradecer a vocês. Então é isso, pessoal. Vamos parar de falar e vamos para o caso da semana. E esse é o caso da Gisele Pelicu. Gisele é uma mulher francesa de 72 anos. Ela era casada com Dominique Pelicu, de 71 anos, ex-funcionário da empresa de energia elétrica EDF. Os dois se casaram em 73 e ficaram juntos por mais ou menos 50 anos. Juntos eles moravam em Mazin, que é uma cidade pequena que fica ali no sul da França, na região de Provença, Alpes, Costa Azul. E que tem apenas 6 mil habitantes. Então é uma região pequena. Essa cidade, Mazin, é bem bonita e fica perto da fronteira com a Itália. Ela também fica a uns 30 quilômetros de Avignon, na França, e é conhecida ali pela produção de uvas. Durante 50 anos de casamento, a Gisele e o Dominique tiveram uma vida normal de casal. Com problemas que todo casal tem, mas também com muita união, carinho, companheirismo e amor. De acordo com a Gisele, o relacionamento não era perfeito. Existiam problemas de saúde, problemas financeiros. Mas apesar de tudo isso, os dois sempre estiveram ali unidos e muito juntos. E a Gisele sempre apoiou o marido, o Dominique. Gente, são 50 anos casados. Eles construíram uma coisa, muita coisa, uma vida inteira juntos. Eles tiveram 3 filhos e 7 netos. E Dominique era considerado pela família como um bom esposo. Um pai incrível e respeitoso. E um avô muito carinhoso com seus netos. Mas, em 2020, como vocês já sabem, a vida da família virou de cabeça pra baixo. Dominique foi flagrado filmando embaixo ali das saias de 3 mulheres. Ou seja, ele tava gravando ali as partes íntimas. E isso aconteceu no supermercado na França. E nesse dia, a polícia foi envolvida, com certeza, né? Os policiais, eles apreenderam o computador do Dominique pra investigação e intimaram a família a depor. E uma das pessoas que foi ali depor foi a Gisele. Durante o depoimento, ela recebeu dos investigadores uma notícia chocante, gente. No primeiro momento, o policial perguntou sobre a vida sexual da Gisele. Ela não entendeu muito bem, né? Essa pergunta, um policial fazendo. Então, ela respondeu que era normal e que ela era mulher de um homem só. Ela e Dominique nunca tinham tentado sexo a 3, nem troca de parceiros, nem nada do tipo. Ela ainda deixou claro que ela não suportava ser tocada ali pelas mãos de outro homem. Então, o policial disse que, infelizmente, ele precisava mostrar pra Gisele algumas fotos. E que ela não acharia essas fotos nem um pouco agradáveis. O policial mostrou a foto de uma mulher e o homem em um quarto. A mulher, ela tava desacordada e o homem abusando dela. A Gisele, ela não reconheceu nenhum dos dois naquela foto e ela não sabia quem eram aquelas pessoas. O policial, então, perguntou se a Gisele realmente não reconhecia a cama, a mesa de cabeceira, ou seja, o que tinha naquele quarto, né? E foi apenas naquele momento que ele perguntou que a Gisele percebeu que era o quarto dela. Aquela mulher ali na cama com o desconhecido era a Gisele. E ela não se lembrava de nada. O policial mostrou pra ela uma segunda foto, uma terceira, uma quarta foto. Até a Gisele pediu pra ele parar, né? Porque ela descreveu esse momento ali como insuportável. Ela tava se vendo dopada e inconsciente na própria cama. E um desconhecido tava abusando dela. Mas como isso aconteceu? Durante as investigações, o Dominique admitiu que dava pra esposa tranquilizantes potentes pra poder fazer com que ela dormisse e ficasse ali completamente inconsciente. Então, o Dominique usava um aplicativo de conversas e de encontros que se chamava Coco.fr. Esse aplicativo, ele já tá ali desativado e funcionava mais ou menos como um Omegle. Quem aí é da geração do Omegle? Eu usava isso quando era mais nova. Assim, como uma curiosidade. Mas eu acho que era um aplicativo um pouco estranho, né? Porque você botava uma imagem, um vídeo e a pessoa no chat conseguia... Você falava com gente do mundo inteiro. Era um aplicativo um pouco estranho e muitas coisas pesadas aconteciam por ali. Enfim, então esse Coco.fr, ele era mais ou menos muito parecido com o Omegle. E ele conectava as pessoas ali em salas de bate-papo, públicas ou privadas, e permitia que todos trocassem mensagens privadas, né? Se eles quisessem, usuários poderiam permanecer também anônimos. Então, era um aplicativo ali, era um site de troca de mensagens da França. Era dessa forma que ele convidava homens desconhecidos para terem relações com a esposa dele desacordada. Os abusadores chegavam na casa da família Pelicô e Dominique falava para não acordarem a Gisele. Esses homens, eles não podiam usar perfume ou tabaco para não deixarem nenhum cheiro. E também, além disso, eles precisavam tirar as roupas na cozinha, para que eles não esquecessem, sem querer, nenhuma peça no quarto, para não dar bandeira ali, para não aparecer nada. E era no próprio quarto do casal que tudo acontecia, assim como os investigadores mostraram nas fotos para a Gisele. E Dominique, gente, participava filmando os crimes. Ele não pedia dinheiro em troca. Na verdade, ele sentia satisfação em assistir. Dominique arquivou todas as fotos e vídeos dos crimes. Foram mais de 4 mil arquivos encontrados no computador dele. Os crimes aconteceram, pelo menos, desde 2011 e continuaram por 10 anos, até que Dominique foi descoberto ali, por acaso, em 2020. Porque, como a gente falou lá no início do episódio, ele estava filmando debaixo das saias daquelas 3 mulheres no supermercado. Não dá para saber o número exato, mas segundo a BBC, ao longo desses anos, a Gisele sofreu, pelo menos, 200 abusos desde 2011. Supostamente, pouco mais da metade desses abusos foram feitos pelo próprio Dominique. Os outros crimes foram cometidos por, pelo menos, 72 abusadores diferentes. Os policiais conseguiram identificar 50 deles que apareciam ali nos vídeos de Dominique. A Gisele, ela só conseguiu reconhecer um estuprador. Agora, eu vou colocar, abre aspas, ele era nosso vizinho. Eu costumava ver ele na padaria. Ele sempre foi educado. Eu não tinha ideia de que ele vinha me abusar. Fecha aspas. Segundo os investigadores, os 50 acusados não sofrem de nenhuma doença psicológica, mas, provavelmente, eles têm um sentimento ali de onipotência sobre o corpo feminino. Ou seja, eles têm um sentimento, uma necessidade, ou ali um desejo de ter poder absoluto sobre o corpo feminino. É, gente, é uma coisa assim, né, que, enfim, estamos aí lutando, né? Faz muitas décadas, mas ainda estamos lutando para mudar isso, né? E depois que a polícia descobriu esses vídeos, o Dominique foi preso e ele ficou detido no centro penitenciário de Pontet. Em dezembro de 2020, uma psicóloga chamada Annabelle Montagné visitou ele e descreveu o Dominique como duas caras, segundo ela. Para essa psicóloga, o Dominique se apresenta como um homem respeitoso e apreciado, um pai de família, aquele cara assim, todo mundo... Ai, nossa, que cara fofo, que cara respeitoso, né? Só que, na verdade, ele é um dissimulado. De acordo com exames psiquiátricos, o Dominique também não tem nenhuma doença psicológica, mas, segundo especialistas, ele provavelmente tem um desvio sexual ou uma parafilia de tipo voyeurístico. E o voyeurismo é praticamente uma parafilia de você assistir as pessoas tendo relações íntimas, tendo relações sexuais, então você fica ali assistindo. E também ele se sentia excitado ao assistir pessoas inconscientes, adormecidas, sem consentimento daquilo que estava acontecendo. Provavelmente eram essas duas coisas que ele tinha ali de desvio sexual, porque, de fato, ele gostava de assistir a mulher dele sendo abusada por outros homens, então é o voyeurismo, né? E também tem a parte dele gostar de assistir essa coisa da pessoa desacordada, né? Porque, enfim, e com certeza as pessoas que também participavam disso deveriam ter o mesmo tipo de desvio que ele tinha, porque para você aceitar topar, fazer alguma coisa com uma pessoa desacordada, uma mulher claramente desacordada, você com certeza tem algum tipo de problema, né? Com o marido dela assistindo, enfim. Na maioria das vezes também, uma coisa que eu fiquei me perguntando sobre esse caso era como aconteciam essas relações, né? Se eram relações desprotegidas, como é que acontecia isso? Porque para ela, além de ser terrível, pode causar algum problema, né? Um problema de saúde mesmo. E na maioria das vezes os abusadores não usavam preservativo. E por conta disso, a Gisele contraiu quatro infecções sexualmente transmissíveis. Aparentemente, ela conseguiu escapar do HIV e das hepatites B e C, mas ela precisou de tratamento com antibióticos para tratar as infecções, incluindo um tratamento por via intramuscular. Ou seja, gente, foi preciso injetar o remédio dentro do músculo dela para poder ajudar a saúde dela. Enfim, olhando isso, é claro que não é bom ela ter tido essas infecções, mas, graças a Deus, ela não pegou algo pior, né? Poderia ter sido pior. Agora, em setembro de 2024, que é quando eu estou gravando esse episódio aqui no Caso de Reais, começou o julgamento do Dominique em Avignon, que é uma cidade no sudeste da França. A justiça francesa está julgando o Dominique, que já está preso mais ou menos desde 2020, e também esses outros 50 homens. O caso ainda segue de dobramento, então ainda tem coisa aí para acontecer. E o julgamento está previsto para acabar em dezembro de 2024. Então, bem provável que eu vou voltar aqui para dar atualizações em breve sobre esse caso. Então, vai lá no TikTok ou no Instagram, né? No meu Instagram pessoal, arroba ericaconcá mirandas, com S, no final, para você ficar por dentro de qualquer notícia, qualquer coisa que aconteça sobre esse caso. E se for muito importante, se for uma atualização muito importante, eu vou trazer sempre, sempre, sempre aqui também, quando é uma atualização muito, muito grande. Se é uma coisa muito pequena, eu vou lá no TikTok e faço, ou no Instagram, tá bom? Enfim, o Dominique já confessou os crimes, se declarando culpado de todas as acusações. Ele pode ser condenado a até 20 anos de prisão. Lembrando que hoje ele tem 71 anos, então ele ficaria ali, provavelmente, o resto da vida na cadeia. Dos outros 50 acusados, 18 estão em prisão preventiva, 35 deles se declararam inocentes e 13 culpados. Um deles está foragido e o outro não compareceu ao tribunal. Todos também podem pegar até 20 anos de prisão se forem considerados culpados pela justiça. Alguns dos abusadores afirmaram que não sabiam que Gisele estava drogada. Eles alegaram que pensavam ali estar participando de uma fantasia sexual do casal. Por outro lado, o Dominique disse que todos sabiam, sim, que a mulher estava inconsciente e que cada um tinha o seu livre-arbítrio e poderia muito bem ter ido embora ao perceber que a Gisele estava ali inconsciente. Gente, além disso, eles também poderiam ter denunciado, né? Uma simples denúncia anônima de um deles poderia ter salvo a Gisele de tanta coisa ruim. Um ponto interessante desse caso é que o julgamento não está sendo feito a portas fechadas. Geralmente, esse tipo de caso não vai a público porque as vítimas de crimes sexuais merecem anonimato, né? E é uma forma de proteger elas. Mas a Gisele escolheu divulgar para o público o que está acontecendo. De acordo com os advogados da Gisele, ela renunciou ao direito que ela tem ao anonimato porque um julgamento a portas fechadas só beneficiaria os abusadores. E é verdade, né? E além disso, ela também quer alertar todo mundo sobre esse tipo de coisa, esses abusos e apagões induzidos por drogas. Segundo a imprensa francesa que acompanha o caso, a Gisele se mostrou muito firme, muito sólida durante o depoimento dela no julgamento, mas, segundo relatos, ela admitiu para o juiz que ela está completamente abalada. E ela ainda se descreveu como em ruínas. O que não deve passar ali na cabeça dela, né, gente? Imagina só a sua vida inteira, o seu casamento de 50 anos, tudo o que você acreditou e tudo o que você construiu, confiou, né? Confiou principalmente, acho que essa palavra desse caso é confiar. Ela confiava, né? Por várias décadas ali nele e tudo desmoronou. Ela confiava muito nele. Ela achava que vivia com um homem carinhoso, amoroso, um pai e avô respeitável, mas, na verdade, vivia com um... que permitia que desconhecidos entrassem na casa deles, entrassem no quarto dela, na casa dela, no refúgio dela, no lugar, num ambiente onde ela se sente mais segura, a gente se sente mais segura na nossa casa, né? É o nosso ambiente, é o nosso... é o nosso... como é a gente... nosso templo sagrado, nosso quarto, eu diria. E faziam, além de entrarem, além de botar essas pessoas dentro da casa, ainda fazia com que eles abusassem dela, pelo menos nos últimos 10 anos do relacionamento deles. E pior, gente, depois que a família descobriu isso tudo, eles se questionaram, será que as outras mulheres da família estavam seguras esse tempo todo? Não estavam. Caroline, a filha do Dominique e da Gisele, descobriu durante o julgamento que o pai também guardava fotos dela nua. As fotos dela foram encontradas no computador do pai, numa pasta que estava ali anomeada como, abre aspas, em volta da minha filha nua. Quando a Caroline descobriu isso, ela deixou a sala de audiência chorando e tremendo, e ela só voltou 20 minutos depois. Dominique ficou calmo o tempo todo enquanto os crimes estavam sendo ali, relatados, descritos, como se ele não sentisse absolutamente nada. A Caroline confessou que sente medo do pai ter chamado homens para abusarem dela também, e, na verdade, a Caroline diz que acha que isso aconteceu, sim, mas tem certeza que o pai nunca vai confessar. A Caroline chegou a lançar um livro alguns anos atrás, em 2022, contando a sua experiência. O título do livro é E teixe-se-pa-pa-fe que em português quer dizer deixei de te chamar de pai. No livro, ela descreveu o Dominique como um dos maiores abusadores sexuais dos últimos 20 anos. No julgamento, agora em 2024, a Caroline contou sobre a decepção que ela sofreu. Abre aspas, Além da Caroline, uma nora de Dominique, a Celine também testemunhou. A Celine também teve suas fotos tiradas sem autorização. Em uma dessas fotos tiradas em 2011, a Celine estava tomando banho, grávida de gêmeos, e o Dominique deu um zoom nas partes íntimas dela. Celine ainda contou que, depois de todas as verdades que eles descobriram sobre o Dominique, a família está preocupada com os possíveis crimes que ele possa ter cometido contra os netos. E era muito neto, né? Dominique supostamente era bem carinhoso com eles e passava muito tempo sozinho com as crianças. Celine acredita que todos os netos da família, bastante neto, né? Perderam ali a inocência por conta de Dominique. Que triste, né, gente? Que coisa horrorosa. No julgamento, a Celine também lembrou ali de um momento em que os filhos dela encontraram a Gisele inconsciente por volta das 11 da manhã. Eles tentaram ali sacudir a avó, mas a Gisele não reagiu. Ela ficou dormindo. Ela só acordou por volta das 5 da tarde. Além das fotos da Celine, os investigadores também encontraram fotos de Auroré, que é uma ex-companheira de um dos filhos do Dominique. Em algumas fotos, a Auroré aparece ali na piscina e também nua em um banheiro. Uma dessas fotos, em específico, mostra as partes íntimas de Dominique sobre o maiô da Auroré. Gente, essa foto tem uma legenda? Abre aspas. Minha Nora imunda. Fecha aspas. Celine e a Auroré, as noras, pensavam que faziam parte ali de uma família normal, assim como todo mundo, né, dentro dessa família. As duas tiveram ali, claro, um choque quando elas descobriram a verdade, assim como a Gisele. Enfim. Os advogados de Gisele Pelicou confirmaram que o divórcio dela e do Dominique foi oficializado em agosto de 2024, menos de um mês antes do julgamento começar. Gente, esse caso, como eu disse, é muito recente. E os desdobramentos dele ainda estão acontecendo. E muitos enquanto a gente está produzindo aqui esse episódio. Por exemplo, uma atualização que aconteceu enquanto a gente estava aqui escrevendo o roteiro, enquanto o Lucas estava aqui escrevendo também, e que ele me mandou na hora, foi que os policiais descobriram que o Dominique tinha um imitador. Hum, como assim, Érica? Jean-Pierre, de 63 anos, copiava Dominique. Entre 2015 e 2018, ele usou sedativos, né, que o Dominique fornecia para ele para poder dobar a esposa e fazer o mesmo. Ele não está sendo diretamente acusado de abusar a Gisele, mas ele está sendo acusado de pelo menos 12 abusos contra a própria esposa. Muitos desses abusos foram filmados e o Dominique está envolvido em pelo menos 10 dessas ocasiões, gente. E esse Jean-Pierre já está preso, tá? Então, quando o julgamento acabar, talvez eu traga aqui alguma atualização desse caso para contar mais detalhes sobre aí os possíveis desdobramentos e novas informações que forem aparecendo. Mas, mesmo assim, eu quis trazer esse caso logo porque muitos de vocês me pediram. Eu recebi muito pedido aqui. Todo mundo estava querendo que eu falasse sobre esse caso e também para dar mais visibilidade sobre esse caso aqui no Brasil. Porque, como a Gisele mesmo diz, esse caso aqui serve como um alerta muito importante. Um alerta para a gente ficar sempre atento a sinais, aos detalhes ali de alguma situação que podem estar acontecendo perto da gente e que, às vezes, a gente nem repara porque a gente não está com o olho aberto, porque a gente não está prestando atenção com os detalhes que a gente deveria estar prestando atenção, né? Situações parecidas com a que a Gisele vivenciou. Às vezes, tem alguém do nosso círculo de convivência sofrendo esses abusos e a gente nem percebe ou nem acredita porque, igual aconteceu com o Dominique, os abusadores, às vezes, são pessoas muito próximas da gente, pessoas que a gente olha e pensa. Ele nunca faria uma coisa dessas, né? Mas, às vezes, faria sim, gente. Infelizmente, a gente não consegue ver o que está acontecendo ali por detrás, né? Às vezes, a gente consegue perceber alguns detalhes. Então, a gente precisa ficar muito atento e denunciar para evitar que abusos, esse tipo de coisa, apagões causadas por drogas continuem a acontecer. Então, agora, no final de todo o episódio, eu trago a minha opinião e o Lucas também traz a dele. Eu vou tentar ser bem breve porque eu acho que esse caso... Eu dei bastante minha opinião durante o episódio. É um absurdo que uma coisa tenha acontecido assim. E a primeira pergunta que veio na minha cabeça, gente, quando eu estava pesquisando sobre esse caso, quando a gente estava aqui falando sobre o roteiro, eu e o Lucas, era a pergunta que é o seguinte. Como ela nunca... Como ela nunca... A própria Gisele, claro, que não é que ela deveria, né? Enfim, a culpa não é dela. Mas como é que ela não percebeu nenhum sinal? Tipo esse que as noras perceberam. A família percebeu que ela ficou, tipo, apagada durante um dia inteiro. Como é que ela talvez não se deu conta de que isso estava acontecendo durante dez anos? Eu acho que esse tipo de coisa a gente não vai ter acesso porque está provavelmente dentro dos documentos do tribunal e tudo mais. Porém, eu acho que sim. São detalhes que depois a gente vai saber. Porém, eu acho que ela deve ter sentido alguma coisa diferente em algum momento. Porque é impossível algo acontecer assim dentro da sua casa durante dez anos. Ela ser dopada. A gente, tipo, se a gente toma um remédio às vezes mais pesado por causa de alguma coisa que a gente teve, a gente se sente um pouco diferente, né? Fisiologicamente, o próprio corpo se sente um pouco diferente. Então, acredito que ela, por ter sido dopada durante dez anos, deve ter percebido alguma coisa ali durante alguns momentos. De tipo, nossa, estou muito cansada durante o dia. Sabe? Falta de energia, algo do tipo. E também no próprio corpo dela. Porque se ela foi abusada tantas vezes, será que algumas partes dela não doíam e tudo mais? Então, eu acho que ela deve ter bastante coisa para falar sobre isso. Sobre essas coisas que a gente vai descobrir. Eu acho que quando o caso ficar um pouquinho mais velho, quando começarem a sair mais detalhes e quando o julgamento acabar. É por isso que eu evito fazer casos, trazer casos que ainda estão acontecendo para o podcast, porque eu acho muito mais interessante quando a gente consegue ter uma visão maior sobre tudo que aconteceu, né? Quando a gente tem todos os detalhes e aí você reúne tudo e traz aqui. Porque eu acho que isso traz um conteúdo mais completo. Porque vai acabar que eu vou ter que trazer alguma novidade sobre esse caso, porque o julgamento vai finalizar. Então, a minha opinião é essa. Eu acho que realmente a gente tem que prestar muita atenção. Por exemplo, até a família trouxe essa coisa que eles perceberam, que ela estava muito tempo dormindo uma vez, enfim. Mas são aquelas coisas que é muito difícil você, de fato, achar que aquilo possa ser algo pior. Só fico... Ao mesmo tempo que eu fico muito triste por isso ter acontecido durante 10 anos e, enfim, ela não saber durante 10 anos, eu fico feliz que aquele problema lá de 2020 com as mulheres no mercado tenha ajudado com que esse caso aparecesse, né? Porque imagina, se isso não tivesse acontecido, provavelmente ele estava ali criando outras pessoas que estavam sendo discípulos dele. Ele já estava ali passando remédio para outras pessoas e fazendo com que outras pessoas fizessem o mesmo. Então, ele já estava até sendo conhecido pelas pessoas ali, talvez, quem tem esse mesmo tipo de desejo sexual, né? É muito louco. Como esse mundo é muito doido e tem muita gente doida nesse mundo, a gente tem que tomar muito cuidado, gente. É muito louco saber que o cara que ela era casada fazia isso com ela. É... 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 Ser mulher é... Cara, nem dentro da nossa casa a gente está segura. Nem dentro da nossa casa a gente está segura. Meu Deus. Então, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos... nos próximos notícias sobre esse caso. Estou ansiosa para saber aí o que pode acontecer, o desenrolar dessa história. E deixa aqui no comentário o que você acha sobre esse caso, qual é a sua opinião. Eu quero muito saber qual é a sua opinião. E agora, vamos escutar do Lucas, o roteirista aqui do podcast. Lucas, o que você acha? Olá, gente. Tudo certo? Eu sou o Lucas, sou roteirista aqui do Caso Reais. E sobre o caso da Gisele Pelicô, eu queria acrescentar um pouquinho sobre o perfil psicológico do Dominique. Ele... O Dominique, ele admitiu quando ele foi pego que ele se sentiu aliviado de ser pego porque ele não conseguia parar. Os especialistas ali que analisaram ele psicologicamente durante as investigações, eles afirmaram que é provável que ele tem uma parafilia do tipo voyerístico, ou um desvio sexual. que ele tinha essa coisa, né? Que é muito parecida com a que é retratada no filme Beleza Adormecida, de 2011. E que, além disso, ele tinha também uma personalidade de duas caras, né? Uma personalidade que, como a Erika falou, ele se mostrava para as pessoas muito respeitoso, muito amoroso, né? Isso é para todo mundo ver. E aí, debaixo dos panos, ele tinha, na verdade, muita raiva. Os especialistas falam que ele era uma pessoa muito raivosa, que tinha uma personalidade tenaz, e que ele, além disso, incitava essa personalidade dele, e incitava medo nas pessoas em volta dele, provavelmente também na Gisele. E que era um impulso, né? Ele afirma que ele não conseguia parar. Então é isso, pessoal. Muito obrigada para quem ficou até aqui. Não se esqueça de compartilhar com algum amigo que vai gostar desse episódio. E se você chegou até aqui, posta nos seus stories que você está escutando o Caso de Reais, me marca que eu sempre reposto lá no Instagram. Sempre. Tchau, pessoal. Vejo vocês quarta-feira com mais um episódio novo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho